Antes, quando não havia nada, além de um sonho que brilhava de leve, que o teu medo parece esconder bem lá no fundo da tua mente. Completamente sozinha, eu chorei, lágrimas silenciosas cheias de orgulho em um mundo feito de aço. Feito de pedra, bem, eu ouço a música, fecho os olhos, sinto o ritmo, deixo-me levar do tudo do meu coração. Que sensação, continua acreditando, eu não posso ter tudo, agora estou dançando pela minha vida. Imagens ganham vida, tu podes dançar tua vida inteira. Agora eu escuto a música, fecho meus olhos, eu sou o ritmo. Em um segundo, isso se apodera do meu coração. Que sensação, continua acreditando, eu posso ter tudo, agora estou dançando pela minha vida. Pega a tua paixão, pega a tua paixão, e faz acontecer. Imagens ganham vida, agora tu podes dançar tua vida inteira. Que sensação. Eu sou a música agora, continua acreditando, eu sou a música agora. Imagens ganham vida, agora tu podes dançar tua vida inteira. Que sensação.